Tá, estão loucos pra chegar lá em cima. Tá piscando, tá gravando, Diogo M307. Bora lá, seu bando de louco. Serra Rio do Rastro. Hã? Não, esses vídeos vai tá tudo no YouTube. Os vídeos é tudo no YouTube. Não, não tenho direitos autorais por eles. Ah! Ah, vai ter que, cada vez que tu quer assistir, cada vez que tu quer assistir, vai lá e assiste. Ah, viu? Eu queria botar em pendrive pra olhar na televisão em casa. Não, mas tu pode olhar na televisão em casa. Eu não tenho conta. Eu não tenho internet. Ah. Mas o cara dá um jeito. O problema é passar eles, é tudo em HD. Dez minutos de vídeo aqui, eu vou levar um dia pra passar pra ti. Eu trouxe até pendrive. Aham. Vamos seguir o bairro aí. Diogo M307. Serra Rio do Rastro. É nóis, gurizada. Vamos regular esse on-board aqui. Gurizada tá louca pra chegar lá em cima, rapaz. Nós tamo aqui filmando o bagulho. Se divertindo. É nóis. Olha aí, rapaz. Que lugar mais top. Agora eu vou parar só lá na... Na cachoeira ali. Pra tirar umas fotos. Ah, pegamos um dia show de bola aí, gurizada. Onde choveu aí. Choveu lá em Torres. Achei mesmo que ia pegar chuva aqui, mas nem em chuva e nem em sol. Até tá meio friozinho, cara. Show. Rapaz, já tô cansado de subir de moto. Agora tu imagina subindo de bicicleta. Tem um fedorão de queimada aqui que os carros descem dentro do freio. Vamos deixar o like lá. Comentáriozinho no vídeo aí, seus trutas. É nóis. Subida da serra. Rio do Rastro. Santa Catarina. Lauro Miller. Com o MT07. Do Capiroto. É nóis. Vamos fazer um barulho aqui. Olha as curvas. Olha a galera aí. Aqui é o lugar dos motoqueiros. Olha a paisagem aí, ó. Nem se enxerga lá pra baixo. Pô, com o show aí. Vamos dar um diglope aqui. Aí, galera. Ó. Top do último. Bora lá se inscrever no canal aí, rapaziada. Olha aí, ó. Olha o tamanho das curvas. Olha o tamanho dos morros. Vamos lá de cima naquelas antenas lá. Tá sofrendo, tá sofrendo o onboard aqui. Mas vamos que vamos. Agora vai começar a ficar bom. Mas tá agora que vai ter curva. Vai ser o topo ali. O topo ali é... O topo que é show. Vamos que vamos. Que é piroto. Aí, a paisagem aí, galera. Aí. Pô, com o show, gurizada. Pô, com o show. Vamos dar uma paradinha aqui. Só uma filmadinha aí. Olha aí, ó. Olha aí, Serra, Rio do Rastro, Santa Catarina, Lauro Miller. É nóis, bando de louco. Tem um lugar mais bonito ali, ó. Vamos lá pra cima. Aqui é top também. Isso aí, gurizada. É nóis. Aí, ó. Olha aí, que coisa mais linda, rapaz. Tô dizendo que nóis é doido, meu. Olha aí. Show de bola, gurizada. Aí, o caminhão aí, ó. Como é que ele faz a curva aí, ó. Olha aí. Aqui, ó. O resto da serra ali, ó. Vamos subir tudo ali, gurizada. Vamos subir tudo lá. Vamos embora. Que a minha bateria tá acabando. Tem que fazer essa produção aí. Vamos lá. Tem outro parador legal ali. Ali tem outro parador. Vamos embora. Vamos embora, gur. Vamos embora. Partiu. Partiu, bando de doido. E é nóis. Serra Rio do Rastro. De jogo. 3-0-7, virgo capiroto. Bora pras curvinhas, capiroto. Aqui as curvinhas. É Jack. Sabadão aqui, boy. Ainda bem que não pegamos muito movimento aqui. Tem dia aqui que tu não consegue nem subir nem descer direito, cara. Ó, aí tem como essas partes perigosas aí, ó. Aí. Show de bola. Aqui tem um parador mais aqui em cima que eu me lembro. Que é muito top. Por que que o capiroto tá indo devagarinho aqui? Capiroto não é burro, né, cara? Eu quero ir e voltar. Ah, tem que cuidar os caminhões. Tem caminhão descendo lá, ó. Tem que ficar de olho. Ó, lá tem mais um. Não dá pra pegar caminhão na curva aqui, galera. Não dá. O cara se ferra. Tem que esperar, ó. Tem que ficar de olho ali, ó. Pra ver se vem caminhão. Quando não chegar na curva ali, ó. Vem vindo um lado, tem que fazer a curva antes. Ó, o deslizamento aí, ó. Tem curva que ele não consegue fazer, ó. Aí ele tem que abrir. Aí a paisagem aí, ó. Vai levantar esse corno da MT. Aqui é outro lugarzinho top. É nóis, gurizada. Vamos esperar os parceiros. Só na zumbord, né, cara? As produção aqui é... Top de linha. É nóis, é nóis, gurizada. Aquele abraço. Até o próximo vídeo, Capiró da MT. E... E... E...